Galerinha, tô com mais um vídeo mostrando aqui pra vocês Como está a minha criação Aqui, ó Periquitada Aqui é uma fêmea O meu macho Olha o casalzinho aqui no mês beijando Tá aqui outra fêmea que é desse linha aqui de cima Tá aqui a outra Uma fêmea muito boa Tá aqui dentro desse linha Tá tuizado aqui, ó Mais outra aqui É isso aí, galera Graças a Deus, minha criação anda muito Anda muito bem Muito feliz minha criação Cada vez aumentando mais Ó, galera, não sei se vocês vão ser pegados Aqui já tem ovinho e já também Esse daqui também Tem Esse daqui também já tem ovinho e já Não pego os de lá, mas Tem as três ovinho aqui, ó Tem três ovinho Nesse ninho E é isso aí, galera Tive muito espaçoso Melhorou muito, cem por cento Agora eu vou mostrar aqui a filotada desse Meia coisa mais linda Aqui, ó O meu agapó Só tem o olho no momento Mas vai tentar arrumar Outro, parece que eu formo um casal E aqui, ó E aqui tá o mais bonito De a filotada aqui, ó Tem esse filoto embaixo O pai e a mãe em cima Olha a filotada aí, gente Coisa linda, ó Coisa mais linda Esse aqui também é o filoto Então eu fiz esses dois aqui Desse amarelo com azul Muito bom E é isso aí, galera Quem não curtiu Quem não deixou seu like Deixa Se inscreve Se quiser compartilhar com algum amigo É isso aí Vamos lá Mostrar mais outro uninho aqui, né Como é que anda aqui, ó Essa fêmea Olha a galera Olha só Tá com seis ovos E aí, você não repara bagunça não Porque eles são muito bagunce Quanto mais a gente limpa Mas acha bom se usar Olha a sua limpeza em tudo Já coloquei o punizinho deles Ah, eu sempre deixo debaixo A parte da aneira Pra não cair Fezes deles dentro E assim, ó Divido o comedor no meio Pra eles não ciscarem muita comida fora Em todo eu faço isso, ó Sempre faço isso Nos comedor deles Pra eles não ciscarem muita comida É isso aí, galera Aqui eu vou ter que colocar Mais dois ninheiras dentro Esse fifeiro aqui, ó Eu vou comprar mais duas ninheiras Pra colocar nele E esse Esse malvãozinho aqui Esse cinzentinho É filho daquele branco lá Aquela outra que tá com seis ovos Que eu mostrei E é isso aí, galera Ó o comedor O meu gênero é feito de inox Cumprido de ponta a ponta E estreito Ele não ciscar muita ração Estrói bastante Pois é Vamos lá, né, galera Deixa o seu like Se inscreve E compartilha aí Com os amigos Essa é minha humilde criação Pra quem começou agora Já tá ficando bom, cara É isso aí Eita, pilota da linda É a menina de papai Mas Eita, pilota da linda